Fala aí meus consagrados, minhas consagradas aqui, Gabs Vida Louca aqui com mais um vídeo pra vocês, tá? Junto com a Ju Vida Louca, Juzinha Vida Louquinha. Senhoras e senhores, hoje vamos jogar um game aqui no canal feito aí pela empresa chamada Puppet Combo, tá? Que é o combo do boneco, tá? E o nome do jogo de hoje é... Sabe o que eu tô fazendo? Tô apertando shift. Tá de noite. E eu estou apertando shift. Entendeu? É uma boa piada, né? Não. Muito que bem, eu ouvi falar muito sobre este game aqui, inclusive esse menino maluqueiro já jogou também. O que você achou do jogo? Aliás, você não jogou, você viu a gameplay dele, né? Então, vamos ver aqui do que se trata night shift. Eu só sei de uma coisa, eu sei que se trata de alguma coisa relacionada à mercearia e no turno da noite, tá ligado? E não tem tecla shift, infelizmente, né? Não vai ter tecla de aderência hoje, né? Enfim, meus consagrados, vamos começar então essa bagaça e vamos ver do que esse jogo se trata. PÁ! Ai! Ai, meu mamilo, caralho! Ele é da puta do cacete, meu mamilo, véi! Ai, caralho! Ai, meu mamilo doeu pra caralho. Bom, começamos o jogo aqui, tá? Puppet Combo, vídeo, tá? Eu só queria destacar uma coisa aqui, que na janela do jogo tá escrito Power Drill Massacre, tá? Eu só queria falar isso mesmo. Não sei se é pra... Que bom! Que bom! Galera, eu reiniciei o jogo aqui, eu dei uma pequena baixada no volume, porque tava estourado de alto. Agora vamos ver do que se trata essa parada aqui, tá? Amber, que horas que você vai sair? Às seis? Tá, é um diálogo. Eu não sei se eu sou a Amber ou se eu estou falando com a Amber, mas beleza. É... Você quer que eu vá te pegar? Eita, caralho! Sim, é muito longe para andar. Não, eu vou pegar uma carona. Tá, quem tá falando com quem? Tá, foda-se. Eu vou pedir carona, né? Porque eu sou preguiçoso. Acabei de comer um lanche de três quilos aqui no jogo. É... Ah, tá bom, eu... I be conked out? Eu nunca vi essa palavra na minha vida, conked out. Eu acho que ele tá meio que querendo dizer que, tipo, sei lá, ah, quem dera, tá ligado? Você vai demorar demais, então... Eu vou pegar uma cerveja para você depois. Se divirta. Ih, foda-se. Ah... Ah, tá, pessoal. Tá, peraí, deixa eu tirar esse óculos aqui, porque o nome do jogo já é Night Shift. Com esse jogo aqui fica Eclipse Shift, mano. Tá ligado? Porque esse óculos aqui é foda, velho. Ah, um posto da Eco, velho. Self-Service CarWatch 39. Caralho, que estrada de bosta pra gente ficar, né? Puta, lugar lixo, velho. Não dá pra ir a pé? Vambora daqui, velho. Quer que ele pode dizer se tava ruim? Que você cheirou? Ah, que pena. Que pena, né, velho? Porra, depois a gente... Depois a gente tá com uma gasolina no seu nariz aí, tá tudo certo, velho. O que que é isso aqui? Gas Pump. Ah, o bagulho de gasolina. Eu acho interessante, que lá fora você não pede pra alguém colocar, você vai e coloca a sua gasolina. O bagulho de gasolina sozinho. É, mano, é mó independência. O Cass deve estar trabalhando à noite. Ok. Tem um murinho aqui, mas beleza. Gostei que a estética já é... Vocês sabem que os jogos da Puppet Combo sempre tem uma estética mais retrô, né? Então... Máquina de gelo, gelo gelado. Bullet Pro Special Offer. Ah, foda-se. Vou entrar, foda-se. E aí, fio? Dá um cigarro e um M&M's aí, por gentileza, mano? Bem na... Caralho, mano. O maluco é o Everson Zoi, velho. Que porra é essa, mano? Parece um Everson Zoi japonês. É assim mesmo. Bem na hora. Corra aí e bata. Ah, eu tenho um... Eu tenho um encontro quente essa noite. É... Mentira? Com quem? Ou... É... Hoje foi um dia muito corrido. Qual a opção? Você quer que eu pegue? Com quem? Ah, ok. Com quem? Vamos fofocar. Ah, você não gostaria de saber. Ih, caralho, tá pegando a nossa mina. Hum, ou tá pegando o nosso cara, né? Porque eu não sei se a gente é mina ou é cara. Vamos lá, eu preciso ir. Ah, você limpou o chão pelo menos? Ou o fone está consertado? Qual dos dois? Telefone. Tá. Não, a companhia... A empresa de telefone... A cara desse maluco tá meio perturbadora. Eu tô ficando meio perturbado olhando pra esse cara, velho. Eu não sei, tá meio estranho, tá ligado? Não, é o telefone... A empresa telefônica nunca veio, a gente está... Morto, né? Ou seja, quebrado, tá ligado? Ah, você não deve fazer ligações no trabalho de qualquer maneira. Ih, o Rick deixou uma lista de trabalhos secundários pra fazer no turno. Agora eu preciso sair daqui. Saúde. Ah, ó, ó, claro, mais uma coisa. É, eu não consigo achar as chaves em nenhum lugar. Os banheiros estão trancados. Então vá por trás do lixo, eu acho. Amável. Tenha um bom encontro. Ah, vai ter um bom encontro, mano. Vai transar com o travesseiro. Se meus cálculos estão corretos, eu estarei na... Cara, o maluco especula que ele vai... O cara é preciso. Ele acha que ele vai estar transando em uma hora e 16 segundos... 16.32 segundos. Então tá, né? Beleza? Asiáticos. É, sempre altamente calculáveis. Ok, lojinha... Vai nessa máquina. Ah, Poweredrill Massacre! Quero jogar. Seria uma moeda? Quero. Ai! Caralho, que susto da porra, velho. Ah, é a versão... É a versão retrô que você libera no jogo. Ah, pode pá, velho. Caralho, que foda isso. Nossa, eu acho muito foda essa versão retrô do bagulho. Eles colocaram aqui... Será que é por isso que se chama Poweredrill? A janela do bagulho? Provavelmente. É bizarro, né? Tá, pegamos as três chaves e a gente já consegue rushar e zerar o jogo. Cadê? 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 Cadê a porta? Onde é a porta? Onde é a porta foda, cara? Onde é a porta foda? Como? Onde é a porta foda? ninja de mudar a game play. Stock extra que ainda não chegou nas prateleiras, padrão. Isso não é um lugar muito agradável de se estar não, na moral. Preciso de um time card. Ah, tá. Bater relógio aqui. Bater cartão. É, bater cartão. Cachorro quente sem purê de batata. Ah, tô trabalhando. Ih, caralho. Eu tô preso aqui? Posso sair, né? Foda-se. Tem ninguém aqui mesmo, velho. Dá pra fazer o que eu quiser. Ah, não posso sair, droga. Porque ele falou que tinha alguma coisa atrás do lixo. Acho que era o negócio de limpar o chão, não? Ei, galera. Desculpe, a linha de telefone está quebrada, não sei o que. Tá, limpar o chão. Tem muita coisa escrita. A letra tá uma bosta, mal tô conseguindo ler, mas tá falando pra limpar os chãos. Colocar itens de volta onde eles pertencem e limpar os banheiros. Rick. Tá bom, Rick e Rimes. Ah, e não tem ninguém aqui. Tá, vamos colocar os bagulho no lugar. Então, cerveja. É, eu odeio as pessoas no caixa que pegam os bagulho e ficam jogando tudo na cestinha depois quando sai, tá ligado? Dá uma dó, velho. Até porque eu faço isso, então... É foda, velho. Onde que eu coloco aqui, velho? É, ali atrás, não. Aonde? Aqui? Só da fridge. Ah, beer display, é aqui mesmo. Nice. Beleza. Vamos colocar mais uma coisa no lugar. Chips. Ai, caralho. Nossa, eu não sei, eu não sei porquê que eu me assustei com essa porra. Por quê? Eu me assustei, eu achei que era uma pessoa, velho. Tchau, fi. Tá, somente alguns doces. Acessório de carro. Só mais doce. Todo esse power drill. Legal que eles quebram a quarta parede loucamente aqui. Cachorro quente. Como é que é isso? Onde? No cu do cara, velho? Será que é aqui? Tô com um doce na mão, velho. Eu preciso fazer algo primeiro. Jogar o lixo. Tá, o que que eu faço aqui, porra? Óleo de motor, tá? Óleo de motor é na parte onde tem os carros lá. Que é aqui, ó. Acessórios de carros. Eu não entendi por que que eu peguei aquilo, tá ligado? Ahn, newspaper, jornais. Por enquanto tá uma noite bem tranquila, até demais. Muito doce para mim. Ai, muito doce para mim, cara. Tá, micro-ondas. Onde que eu coloco essas porra aqui, velho? Você tá com o chip na mão ainda? Tô. Ah, será que é aqui? Parece cigarro. Ah, e tu, você tá aqui. Acho que eu já devo ter colocado aqui. Ou não, é no cestinho. É, eu acho que eu já coloquei e acabei não vendo se pá. Tá, e agora? Agora, boa pergunta. Tá, tem as câmeras aqui do FNAF. Produtos. Aqui não tem nada demais. Ali é a vassoura. Ah, nice. Beleza, tem que varrer o chão, né? Ok. Caralho, mano. Eu tô ficando perdido num bagulho de um metro e meio, jornais. Vamos varrer. Varre, 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 varre. Varre, 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 varre. Vai, 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 vai... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai ter que varrer por quanto tempo isso? Vai ter acabado de varrer. Ah, tá. Eu vou varrer a porra do arcade aqui. Caralho, que susto, porra, cacete, buçanha. Caralho, porra Puta que pariu Ih, tem um crente vindo Vamos atrás do caixa Tô vendo aqui Um caminhão, um caminhoneiro Oi, puto Cara, é belo manlet, velho Legal que você voltou pra 1980 O que você quer, porra? Você tá varrendo, porra Eu vou varrendo, eu vou varrendo Mas como? Acho que eu larguei Ei, você pode Você pode me dar 10 dólares Ah, você pode colocar 10 dólares Na bomba 5 Pra ele abastecer, né Obrigado Valeu, meu consagrado Money, money, money Ah, tem um dia que eu tô preso aqui Caralho, uma força maligna Tá me prendendo aqui Foda-se Ok Ah, tá voltando Você não sabe abastecer não, cara? Você tem problema, velho? Você pode ligar Ah, tá, ele pediu pra ele Eu não liguei o bagulho O maluco veio dar uma xingada, velho O maluco, você pode ligar a porra da bomba? Puta que pariu Corno, escroto, lixo, nojento, grosso Cadê a vassoura? Eu pergunto Eu devo ter enfiado no cu, velho Porque a vassoura sumiu, literalmente, né O que mais coisa eu tenho que fazer? Não tem vantagem? Ahn Pior que, acho que não VHS Ah, dá pra... Tá Dá pra mudar a qualidade aqui Eu vou mudar um pouco a qualidade Porque tá meio ruim de ver naquela qualidade, tá ligado? Não que eu desgoste Porque eu gosto Ah, revista pornô Da hora Entendi Tão de boa, assim, exposta Sim Agora dá pra ler, pelo menos, ó A linha não está arrumada Você precisa Bear with me Você precisa ficar aqui Até que o cara venha consertar Não se preocupe Não estou esperando nenhuma emergência Preciso que vocês façam um trabalho melhor No trabalho ao lado Durante ano Tal, 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 tal Ahn Ah, falta limpar o banheiro Pô, você não completou o chão É, só se eu precisar pegar outra vassoura, né Porra, aí vai tomar no meu cu, velho Onde é que tá a vassoura, né? Ela não continua Ué Essa porra Essa porra não tava trancada Por que tá trancada agora Aquela porta Tô vendo alguém O que tá acontecendo aqui, velho? Nossa senhora Os gráficos Eles se revertem pra um Um gráfico de Nintendinho Do nada, velho Tá, faltou Ah, eu posso pular Foda-se Será que eu preciso ir lá fora, mano? Será que eu posso sair? Opa Tá encostando mais um cara aqui, hein Tá encostando mais um maluco aí, ó Bela vã, velho Por que que ele tá Ah Por que que ele tá passeando aqui? Me fala que ele vai parar ali pra abastecer Ah, não, velho Ele tá vendo o movimento Alguém vai passar a mão no caixa eletrônico Na minha bunda aqui daqui a pouco, velho Que pariu, velho Tá, isso é esquisito, né? Muito Um pouco esquisito Uma vã De assassino Passou Só passeou, velho Só passeou Só deu um rolê Foda-se Mas sabe o que é bizarro? Tipo A vã passou ali atrás, saca? Será que eu Ah, não vai me falar que alguém entrou aqui, né, velho Não Nada Produtos Eu tô Eu tô Eu tô ficando Ó Eu tô ficando com medo Era lá dessa porta que tinha uma vossa Era Era, era do lado da porta Eu não tenho mais o que fazer Tô vendo alguma coisa aqui Barulho de carro, né? Parece barulho de carro Bom, eu tinha que limpar os banheiros, mas Cadê a porra dos banheiros, velho? Quero sair No WTF, velho Não pode sair Não pode mexer no caixa Ah, tem mais um cliente vindo Ui Meu cu não será perdoado Ah, mamina Olá Posso te ajudar? Sim, eu só preciso de um cigarete Ahn Ok, qual marca? Ahn Bunch Red Com os filters A Tá Tá bom I quit I quit Eu não vou fazer mais Fica atrás de você, né? Fica atrás de ti Ah, obrigado Fica no cu Obrigado Ó, rei Posso usar o banheiro? Eu não consigo abrir Bom, isso é estranho Boa sorte Não 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 Se eu falasse não Se eu falasse não Eu ia ser muito estúpido Ai, minha mão está dormente Tá Ahn Por que ele fala Que vai quitar E que ele não vai mais fazer Mais cachorro quente Eles estão sentados aqui O dia inteiro Tá Definitivamente Isso não é um ambiente legal Para o Star Parece que tem uma pessoa Na loja Ah não É só o É só o bagulhinho De revista Essa porta ainda está trancada? Mano, precisa fazer um Putado um barulhão Fudido Filha da puta Tem um negócio de vento Aí Não tem Tipo Um bagulho De perto da cadeira É, mantém Isso Isso mantém frio o bagulho Cadê? Não Perto da cadeira? Aqui Sobe na cadeira Olha por isso O bagulho Ah Nada É, o banheiro É, o banheiro Isso é esquisito Mais um Vou aceitar Ah, a vã de novo Olha a vã de novo Vindo, menor Olha a filha da puta Da vã vindo de novo Mano Atendi Ela passou Pela vã A vã atravessando O bagulho Foda Olha lá Ai caralho Essa poupinha Ó Eu vou chamar a poli Ah não Não posso chamar a polícia Puta merda Não posso nem chamar a polícia Que medo Tá quebrado Mas tem que ter sinal Do celular Nesse lugar de fim de mundo Vou jogar um flipper Foda-se Vou jogar um flipper Que assim pelo menos Eu fico mais calmo Fico mais tranquilo Fliperzinho classicão Aqui do Atari De 1992 Aqui Foda-se Né Parede Janelas Um exit Aqui Ah, tem que pegar Mais uma Ah, foi Mais Ok Passei mais uma fase Eu vou zerar essa porra Nesse turno, hein Caralho Confia, velho Tinha que achar a vassoura Acho que tinha que completar o bagulho Mas a vassoura sumiu A vassoura sumiu, velho Acho que eu só apertei um botão A vassoura sumiu na minha mão Falta ter bugado, né? Ah, só falta bugado A gente reinicia tudo GG Por que não respawnou a vassoura Não respawnou nada É, mas é difícil Eu vou dar pra piscar no lugar Mas Ai, que susto Eu sei que sou o gorfo, caralho Isso aqui, pariu Ai, cara Olha essa porra Dessa cara olhando pra mim, velho Cara de bolacha do caralho Eu acho que é o real Enfei, tipo, no cu A vassoura, velho Eu acho também Será que realmente é necessário? Não é possível, cara Porque eu fui interrompido Eu não conseguia falar com a moça Com a vassoura na mão, entendeu? Ai, puta que pariu Tá, vamos dar mais um rolê aqui Vamos ver se Vocês podem quebrir isso aí Eu não lembro direito Sério? Sério? Sinto que eu estou assustado? Tá se achando, né? Daqui a pouco eu vou te assustar Eu quero ver a sua cara Filha da mãe Ah, mano, eu estou... O que que estava... Essa porta trancada dava longe, velho? Ah, dava no lugar que tinha vassoura Se eu não me engano Olha, mano Eu vou coçar o cu aqui Na porra do balcão, velho Não tem mais o que fazer Só se tiver que esperar A cliente Porque eu não lembro direito Tem que esperar a cliente, né? Tá vazio Não dá pra fazer Coca-Cola Não dá pra fazer porra nenhuma, velho Ah, não é Coca É Brick É Brick o bagulho Ah, eu vou quebrar essa merda, velho Ah, não Será que aquela porta trancada Dava no banheiro E, tipo, ela estava sempre trancada E eu estou viajando, velho? Eu acho que é Não é possível que eu consiga bugar o jogo, tá ligado? Eu acho que não é assim só mesmo Não, o fone não... Tá morto Olha pra essa câmera com cara de idiota Vou mijar no guardanapo Vou comer rosquinha Colocar a mão dentro do forno Tá, eu acho que eu buguei o jogo Não Não Qual foi? Tem um cara vindo Na verdade ele já chegou, né? É Mano, a carinha desse cara, velho A carinha nele Olá, você está aqui sozinho? Não Não Não, meu funcionário está lá atrás Hã? Ah, caralho Ó, a mala vai dar merda pra caralho Essa porra, velho Esse maluco, ele vai sacar o macaco Sai 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 Johnny Bravo do Chernobyl Sai Sai Eu não prestaria trabalhando num lugar desse Eu ia meter a bicuda no primeiro cara que... Não, ele está maluco Ô, quer um cachorro quente aqui, mano? Tem purê, velho Tem purê Esse cara está muito suspeito Esse cara está muito suspeito pro meu gosto E o cara veio, tipo, a pé Do meio do nada, tá ligado? O maluco é o Slender, velho O maluco é um Goonie Sei lá que porra Oi, eu estou na cesta de venda Promoção, 10 reais, velho Eu não estou mais aqui Tem mais ninguém Vai embora Tchau Achei que era uma arma Tá Uma garrafa É pra mim? Tá bom Ai, ai, ai Mano, mano Ai, meu Deus A porra A porra A porra Cara, o jogo não quer tão, velho Então eu acho que a gente real não bugou, mesmo Então eu acho que ele faz parte Ele é assim, velho Ele é paradão, mesmo Uhum 10 anos de gameplay, foda-se Tô maluco esse barulho do caralho, velho Ainda tá trancado Será que o cara não precisa ir no banheiro, velho? Vai no banheiro, porra Deixa essa merda e foda-se Tranca com a chave, foda-se Ah Eu vi um barulho de porta Você não viu? Eu tenho também Ah, mano Eu não vou lá, velho Vou ficar na cestinha aqui que eu ganho mais Não, mano Não Vai lá, mano Vai lá, mano Sai Alô Ou será que é só a porta fechando atrás de mim? Não, quando ela não dá esse barulho antes Ai, abriu a porta Ai, abriu a porta Abriu a porra da porta Abriu a caralha da porta, cacete Porra Ah, mano Vai se fuder, cara Ó Eu quero urinar, velho Ai, esse barulho é muito alto Eu falei Esse jogo tem um jumpscare Tem um jumpscare e é forte o bagulho E eu falei Nossa, é muito alto Esse é um knife shift Ai, tipo assim Só que Opa, piste como Lança a porra do Stay off the house Porque é a continuação dessa merda desse jogo Acho que eu vou gorfar, velho Eu vou gorfar Eu vou gorfar, cara Eu tô com medo Acabou o jogo Esse foi knife shift Senhoras e senhores Qual o nome? Knife Night 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 Shift Tá Esse susto me deixou tão cucu na mão Que eu até me caguei de leve aqui Um bagulho que a Puppet como sabe fazer pra caralho É susto É criar uma atmosfera pra dar um susto fudido Eles criam toda uma atmosfera E eles E eles provam que não precisa de gráfico bom pra isso É, os gráficos retrosos parecem que eles dão uma cara mais assustadora Ainda é um bagulho, tá ligado? Eu achei do caralho É uma pena que só tem um jump scare E um jump scare que te mata do coração Não, eu prefiro que tenha um que seria bem feito É, é um bom ponto, tá ligado? Mas a gente achou que até tinha bugado o jogo, tá ligado? Não consegui nem terminar as tarefas Fui limpar o banheiro lá, lá, mijar Morri Foda-se, tá ligado? Mas é isso Knife shift, senhoras e senhores Fomos assassinados Tinha outro final? Era só isso mesmo? Era só isso Era só isso? Aí, no caso O que acontece com o cara Que foi raptado Ah, ele foi raptado Achei que ele tinha sido morto O que foi raptado É o que acontece com o Star of the House Só que eles não lançam o porra do jogo Pra saber o que acontece com o cara Bom, mas por enquanto Eu considero isso aqui como um prequel então E eu achei do caralho Você Você aí que tá assistindo O que você achou do jogo? O que você achou do vídeo? Curtiu? Gostou? Então Não se esquece de deixar aquele like maroto aqui embaixo Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito Que a gente traz tudo e mais um pouco sobre Qualquer coisa que você imagina Especialmente Coisas De terror Certo? Eu tento me assustar ainda É, eu desisti disso já Mas enfim, galera Então a gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado aí mais uma vez pela presença Falou pra todos vocês Até mais! Tchau Tchau